Olá, eu vim falar contigo hoje a respeito de animação, os princípios básicos sobre animação. Para isso eu coloquei em cena uma lagarta, se você não está enxergando uma lagarta, por favor imagine uma lagarta e eu gosto dela porque ela faz os movimentos graciosos enquanto a gente está animando. A animação pressupõe timeline. Timeline é exatamente esse quadro aqui que nós vemos embaixo. No entanto, não é a única forma de você fazer animação. É a forma mais simples que existe e você pode achar as outras formas. Aqui, uma é o Graph Editor, a outra é Top Sheet. E nós vamos começar hoje com a padrão, a simples, que é mais um painel de propriedades mesmo. O que acontece aqui? Aqui é onde você acabou de ver, a gente pode fazer a mudança da timeline para outras formas de edição de animação. E aqui é exatamente onde começam os keyframes. Aqui ele está dizendo para mim que o primeiro keyframe está começando em 1. E ele está terminando em 250. Então, é essa extensão aqui que está disponível para você. Você não precisa ficar preso nesse tipo de extensão. Você pode simplesmente definir outra extensão. Eu, pessoalmente, para isso que eu quero mostrar para você, estou achando muito grande. Então, eu vou colocar a senha aqui, Enter. E você pode ver que ele diminuiu bastante essa janela. Eu posso movimentar essa janela clicando simplesmente em Alt e empurrando com o mouse. Eu uso caneta para desenhar e eu não sei direito o atalho com o mouse. Mas, certamente, existe um atalho simples. Esses pontos aqui possibilitam que eu aumente a janela e elas fiquem maiores dentro do intervalo que eu determinei. É claro. Essa janela aqui, esse vãozinho aqui, significa que o meu primeiro keyframe está no ponto 1. Depois, isso melhora, fica menos confuso. Aqui são... é que nem quando você tem um gravador. Aqui é para você tocar a animação para frente, aqui para trás. Essa aqui vai para o keyframe da frente e esse aqui volta totalmente para o primeiro keyframe. E essas aqui fazem os keyframes movimentarem 1 a 1. Bom, então, vamos começar. Eu quero começar também aproveitando aquele vídeo número 56, que eu fiz um modificador curva para você ver. Se caso você não viu esse vídeo, vá no vídeo 56, que você vai achar como é que faz o caminho. Então, eu quero colocar um caminho para que essa minha lagarta se movimente. Eu vou colocar na vista 7, eu vou centralizar o 3D cursor, Shift-S, cursor no centro, pode ver que ele colocou aqui. E aqui eu vou acrescentar, Shift-A, uma curva Bezier Circle. Eu vou aumentar essa curva, deixá-la bem grandinha. E eu vou passar para o modo de edição. Diminuir um pouco aqui, porque está exagerado. E vou garantir que todos os pontos de controle estejam selecionados. E vou clicar em subdivide, para eu ter um pouco mais de controle sobre os pontos de controle. Eu vou selecionar esse, vou tornar meu caminho um pouquinho mais torto. Vou selecionar esse e voltar para cá. Está bom assim. Agora eu vou na vista 1. Eu fiz primeiro uma... Se você olhar na vista 7, eu fiz uma modificação em Y e X. Agora eu quero fazer um pouquinho de modificação em Z. Então, eu subo um pouquinho esse. Eu subo um pouquinho esse. Eu desço um pouquinho esse. Eu quero que a minha lagartinha faça alguns movimentos graciosos. Eu saio do modo de edição. E eu vou agora dizer para o Blender o que eu quero que ele faça. Qual é a relação que eu quero que ele estabeleça entre a lagarta e a curva. Para isso, eu vou selecionar a minha lagarta. Eu vou em modificador. E vou adicionar um modificador curva. Se você não lembra, você deve voltar para o vídeo número 56. Aqui eu tenho que falar para o Blender qual é o objeto que eu quero que ele se relacione com a lagarta. Então, o objeto que eu quero que ele se relacione vai ser o Bézier Circle. Ótimo. Agora, como é que eu começo essa animação? Que é isso que eu fiquei de mostrar para você. Bom, vocês me desculpem porque está cheio de maritaca aqui no meu quintal. Se eu for esperar elas ficarem quietas, eu não vou conseguir gravar esse vídeo nunca. Então, vamos lá. Vamos continuar com o barulho da maritaca mesmo. Então, eu entro na vista 1. E aqui está bom para eu estabelecer o primeiro local que eu quero de um keyframe. Então, eu venho aqui, está selecionado esse. E eu clico em I. E ele me apresenta esse menu aqui para eu colocar a keyframe. Você pode ver aqui que ele vai permitir que eu ponha a keyframe de localização, de rotação, de escala. E uma série de outras possibilidades. Quer dizer, você pode animar uma porção de coisas, de uma porção de formas, aqui no Blender. Eu quero esse de localização primeiro. Pronto. Então, eu tenho o meu primeiro keyframe fixado. Depois, eu vou no quadro 50. Eu vou virar um pouquinho aqui. E eu quero fazer um segundo local. E eu vou movimentar a lagarta para cá. Pronto. Aqui, eu quero deixar um segundo keyframe. Então, vamos clicar em I. Eu quero outro keyframe de localização. E eu vou fixar aqui. E eu quero mais outro keyframe para fazer a ligação aqui. Ela saiu daqui. Pode ver. Ela veio para cá. E eu vou querer um outro keyframe no último pedaço aqui. Então, eu vou empurrar. E é aqui mesmo que eu vou estabelecer o último keyframe. Então, eu vou clicar em I. Location de novo. Você pode observar que toda essa região amarela aqui está significando que eu inseri um keyframe em Location. Vamos desligar aqui. Vamos desligar aqui de novo para a gente ter um pouco mais de espaço. Aumentar. E vamos ver como é que funciona essa nossa animação. aqui. Aí está ela. É até que está uma lagartinha bem esperta. E se você mudar, você vai ver que ela anda por todos os eixos X, Y e Z. Tem outro detalhe. Posso parar ela aqui e posso deselecionar. E ela vai continuar fazendo a movimentação mesmo assim. Porque é ela que está animada. É lógico. Bom, como princípio, como base, você já tem aí alguma informação a respeito da animação. Espero que você tenha compreendido. E no próximo vídeo, a gente continua dando mais detalhes a respeito dessa coisa super legal que é a animação no Blender. Até mais. Até o próximo.